Quantos papais você tem? Dois? Uma seguidora do ator Carmo de la Vecchia fez duras críticas pelo fato do ator tratar com normalidade o filho ter dois pais. O famoso usou sua rede social para expor a situação desagradável. A mensagem recebida pela internauta continha palavras fortes. Carmo de la Vecchia publicou um vídeo acompanhado do filho de três anos. A seguidora não gostou da publicação do ator e fez críticas severas por não aceitar o famoso tratar com naturalidade uma criança ter dois pais ao invés de um pai e uma mãe. A seguidora escreveu um texto desaprovando a situação. Segundo essa internauta, normalizar para a criança que ela tem dois pais ou duas mães é uma forma de impor a ela o que o adulto acredita que é certo. Lamentável que vocês estejam mentindo para seus filhos. Sejam sinceros e objetivos com eles. Digam que escolheram parceiros e parceiras que contrariam a lei natural da ciência, mas que são felizes fazendo essa escolha, pois escolheram priorizar seus próprios interesses. Criticou a mulher, que claro, foi respondida pelo ator e exposta publicamente. O artista não se intimidou pelas palavras contrárias ao que ele vive e não apenas respondeu ao comentário que recebeu, como também revelou o nome da internauta. Carmo disse, Eu geralmente protejo o nome das pessoas que me mandam directs, mas essa pessoa me mandou esse comentário para que qualquer um pudesse ver sem preocupação nenhuma com o anonimato. Alguém gostaria de respondê-la nos meus comentários? Faria isso eu mesmo se não estivesse trabalhando tanto e o tempo que sobra é do meu filho, que é amado. Não somente por dois papais, mas por muitas e muitas outras pessoas. Vou marcá-la no meu post. Fiquem à vontade, respondeu o ator. O ator Carmo Della Vecchia é casado com João Emanuel Carneiro. Se você tem interesse em saber mais sobre o casal, é só clicar no card que vai aparecer para você acima da tela à sua direita. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Conto com seu like. E se você não é inscrito, se inscreva para receber notícias como essa todos os dias. Te espero no próximo vídeo. Quantos papais você tem? Dois? Tudo isso, filho? Nossa, que bacana! Você tem dois papais? Sim. Eu acho legal. Tá gostoso do seu ovo? Tá. E esse ovo era de quem? Hum? Esse ovo que você tá comendo era de quem? De você. Hum! E aí você fez o quê? Eu peguei... Então você tá comendo o ovo que era do papai, né? Uhum. Ah tá. É bom que o papai fica mais magrinho, né? Come menos, né, filho? E o Pedro fica forte, vai ficar que nem o Hulk, né, filho? Vai ficar bem forte. É, acho legal. O que você tá comendo? Ovo. O quê? Eu adoro o ovo, filho. Hum? Eu adoro o ovo. Seu pai tava pensando em se tornar vegano. Mas eu acho que a pior parte não é nem a carne. A pior parte é deixar de comer o ovo, filho. Hum? Sabia? Acho uma tristeza que a gente faz com os bichinhos. Que bagulho é esse? O barulho da colher. E eu fico pensando, filho. A gente quer tanto respeito, dignidade na nossa vida, né? Mas a gente desrespeita os bichinhos. Hum? Aí eu não acho legal. Aí eu fico pensando. O que eu posso fazer com os bichinhos que eu não gostaria que fizesse comigo? Aí eu fico meio triste. Hã? Mas eu acho que é um processo a gente se tornar vegano. Não é do dia pra noite, né? Não. Não, né? É, eu também acho. É, eu também acho que é um processo a gente se tornar vegano. É, eu também acho que é um processo a gente se tornar vegano. É, eu também acho que é um processo a gente se tornar vegano. É, eu também acho que é um processo a gente se tornar vegano. É, eu também acho que é um processo a gente se tornar vegano. É, eu também acho que é um processo a gente se tornar vegano. É, eu também acho que é um processo a gente se tornar vegano.